Muito bem, bom dia a todas, a todos. É um prazer estar aqui no segunda palestra do 18º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial Regulatório da Faculdade de Direito da UNB e estamos com a presença do doutor Davi Ferreira Gomes Barreto, que falará sobre a evolução da regulação de rodovias do conflito à persuasão. Ele é graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica e mestre em Economia pela Universidade de Brasília. É auditor do Tribunal de Contas da União desde 2008, também exerceu os cargos de conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Ceará entre 2017 e 2019 e de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres entre 2019 e 2023. Então é um privilégio termos o doutor Davi Barreto aqui conosco. Essa manhã é uma manhã dedicada a transportes terrestres, já tivemos a apresentação, uma palestra da doutora Silva Machado, e agora com essa palestra nós encerraremos com, daremos o pontapé inicial a esse ciclo de palestras com chave de ouro. Muito obrigado, doutor Davi, pela presença, a palavra é toda sua. Bom dia, bom dia a todos, bom dia professor Márcio para o dia a todos. Primeiro eu vou agradecer professor Márcio pelo convite, eu me sinto muito honrado de falar, né, no seminário, falar um pouco da experiência obtida, né, na área de regulação de rodovias, né, um pouco de como foi, evoluiu o histórico da regulação brasileira, né, e da experiência prática, né, da aplicação do direito regulatório do dia a dia, do dia a dia da agência, né, lembro, né, eu tive o prazer de conhecer o professor Márcio numa banca de graduação, né, de um colega do Tribunal de Contas da União, que estava, estava na graduação de direito, e o cujo tema era uma análise, né, sobre os processos de fiscalização da NTT no setor rodoviário, né, e o colega convidou, me convidou, à época eu era diretor da agência da NTT, e também o procurador-geral da agência, doutor Milton, né, e na época nós brincamos que ele era muito corajoso, né, de fazer uma crítica em seu trabalho final de conclusão de curso, né, uma crítica, né, justamente para aquelas pessoas que viriam avaliá-lo, mas a discussão foi super profícua, foi uma discussão muito interessante, né, em que foi possível de colocar os diferentes pontos de vista a respeito das dificuldades reais da regulação, ou seja, muitas vezes, né, a letra fria da lei, as regras postas, né, trazem uma diretiva ou trazem uma perspectiva de atuação, mas a realidade muitas vezes se impõe, e o papel do regulador é constantemente revisar essa situação, constantemente aplicar da melhor forma o direito, seja o direito, seja em termos, né, a legislação, os regulamentos, né, ou as normas não escritas da agência. Eu preparei aqui uma rápida apresentação e vou tomar liberdade de compartilhar, professor, só um segundo, peço a gentileza de mim avisar, se não, não tiver o quê, eu acho que é essa daqui. Estamos vendo, perfeitamente. Estamos vendo. Então, o título, né, sugerido para o professor Márcio, eu achei super interessante, né, eu vou falar um pouco da evolução da regulação, de uma perspectiva que perpassa não só a regulação de rodovias, mas a regulação de uma forma geral, né. Existe uma visão muito mais moderna de regulação que sai de uma perspectiva de conflito, né, uma perspectiva de comando e controle, né, fruto de um direito administrativo não tão moderno, né, de um direito regulatório não tão moderno, para uma perspectiva mais de incentivos, de persuasão. Ou seja, como é que se aliam os incentivos entre os parceiros públicos e privados de forma, né, a melhorar a qualidade da regulação e, no fundo, melhorar a qualidade do serviço que é prestado à população na ponta, né, que usufrui, né, do serviço. Então, eu tomo a liberdade aqui de fazer uma rápida digressão, né, até para contextualizar um pouco a nossa discussão, de mostrar um pouco da perspectiva, né, dos investimentos de infraestrutura no Brasil. O diagnóstico, né, de que o investimento no Brasil é baixo, ele é um diagnóstico bem conhecido, né, um fato notório, né. Investimos pouco em infraestrutura de uma forma geral. Então, o gráfico assim, com as barrinhas azuis, eles mostram o investimento anual em infraestrutura no Brasil como percentual do produto interno bruto. Então, há uma série que vem desde 2010, mas se resgatassem essa série desde 2001, da década de 90, a mensagem seria a mesma. Investimos pouco. Então, a gente observa no gráfico que o investimento vai algo da faixa de 2% em 2010, com a crise de 2014, 2015, o investimento começa a cair, né, pela crise fiscal que o Estado passou, e somente começa a retomar de forma muito modesta, a partir de 2020, 2021, e aí principalmente com a participação privada. Mas os meus são muito tímidos. Existe uma linha pontilhada em vermelho acima, que traz um referencial teórico de qual seria o investimento mínimo para cobrir a depreciação do ativo que o país tem. Ou seja, nós não conseguimos investir nem mesmo aquilo necessário para cobrir a depreciação do ativo, né, nossas rodovias se deterioram, os aeroportos, o saneamento, enfim. E o fato é notório. A gente anda por uma rodovia esburacada, mal sinalizada, isso é fruto da mal conservação, da falta de investimento, sequer na manutenção dos ativos. A comparação com outros países também nos deixa muito atrás, né, mesmo com o BRICS, quando a gente compara com a África do Sul e Rússia, são atores que investem quase o dobro da infraestrutura que investe o país. Uma comparação com a Índia, por exemplo, que investe entre 5% e 6%, ou com a Índia, ou com a China, que investe quase 10%, mostra o tamanho do gap, né, o tamanho da diferença que a gente ainda vai ter que conquistar. E os resultados se demonstram na realidade da extensão da nossa malha. Então, abaixo tem alguns gráficos, né, porque o primeiro gráfico do lado inferior à esquerda mostra um comparativo da malha rodoviária brasileira com de outros países de porte continental como o país. Então, observe que a nossa malha rodoviária tem uma densidade de 25 km para cada 1.000 km², enquanto na China são 422 e nos Estados Unidos 438. A malha ferroviária é a mesma mensagem. Enquanto o Brasil tem uma malha de 3,4 km por 1.000 km², a China tem 13 e os Estados Unidos quase 30, né, e isso acaba se refletindo também na participação, né, do nosso, do nosso modo, de nossa matriz de transportes, né. Então, enquanto se espera um país como o Brasil, que tem cargas majoritariamente agrícolas, né, granéis sólidos como a minério de ferro, né, e grãos, tem a maior parte do seu transporte feito por rodovias. Quase dois terços da carga transportada no Brasil, segundo a empresa de planejamento logística, a EPL, no seu estudo mais recente, fala que 67% das cargas brasileiras são transportadas por rodovias. Enfim, mas acho que a mensagem principal desse primeiro quadro é investimos muito pouco em todos os modais, em todos os modos de transporte, e rodovia é um modo muito importante, porque invariavelmente responde por boa parte do transporte de carga e de pessoas no país. Então, o próximo slide, que é mais focado em rodovias, e ele mostra um pouquinho como foi a evolução dos investimentos em rodovias nos últimos anos. E o que se observa, né, o gráfico azul acima, né, demonstra, mais uma vez, barrinhas azuis de investimento ou não em rodovias como percentual do PIB, demonstra a queda desses investimentos de sua forma geral. Então, o investimento que beirava em 2010, 0,3% do PIB, hoje está em torno de 0,1%. E houve também, e a linha vermelha demonstra isso, uma queda significativa da participação do setor público e o crescimento do setor privado. Enquanto em 2010, o setor privado respondia a algo como 10% do investimento anual em rodovias federais, em 2022, chega a quase 45%, a quase metade dos investimentos federais. E o reflexo disso é a qualidade percebida nas rodovias. A pesquisa CNT, da Confederação Nacional de Transportes, faz um levantamento muito interessante em que é percorrida toda a malha rodoviária pavimentada brasileira, pelo menos no âmbito federal, toda a malha federal é percorrida e faz-se uma avaliação da qualidade da rodovia. Então, o gráfico do lado inferior esquerdo demonstra a situação das rodovias em 2010, em que apenas 44,8% das rodovias brasileiras eram classificadas como boas e ótimas, enquanto que quase 30% era classificada como ruim ou péssima. E o que a gente observa em 2022 é que esse quadro se deteriorou. A quantidade de rodovias classificadas como boas ou péssimas caiu de 44,8% para 38,8%. Ou seja, o baixo investimento em rodovias vem prejudicando a qualidade. É interessante observar que apesar da queda de investimento ter sido quase, quase dois textos do investimento caiu, não houve uma queda tão brusca nessa percepção geral das rodovias. E passa a perguntar o porquê disso. Uma das hipóteses que se pode tentar explicar, o porquê de não existir uma correlação tão direta entre a queda de investimentos e a queda da qualidade das rodovias, que poderia ter sido muito maior, pode ser o crescimento da participação do setor privado nos investimentos e na participação das rodovias. O próximo gráfico tenta mostrar um pouco isso. Então, observem que há um comparativo do lado esquerdo dos investimentos feitos pelo poder público nas rodovias federais e pelos investimentos feitos pelo poder privado, pelo setor privado nas rodovias federais. Acho que a primeira mensagem que os gráficos demonstram é que o setor privado, em média, investe bem mais do que o setor público. Então, observe que em 2010, enquanto os investimentos eram realmente parecidos, cerca de R$ 400 mil para cada quilômetro, tanto no poder público quanto no poder privado, o investimento do poder privado cresceu significativamente, chegando a quase R$ 1 milhão por quilômetro, e depois caindo e voltando para o patamar de R$ 400 mil por quilômetro, mas no poder público esse investimento caiu de forma investidinosa. Caiu dos R$ 400 mil para pouco mais de R$ 100 mil por quilômetro. Ou seja, a participação do setor privado aumentou nos investimentos de uma forma geral, e o que se observa nisso é que as rodovias, na qualidade das rodovias administradas pela gestão pública, tem uma qualidade bastante inferior da administradora pelo setor privado. O gráfico direito, do lado direito, demonstra isso na pesquisa CNT, em que é feita uma avaliação, em que é feita uma segregação a sua gestão. Então, na parte acima, a gente observa que apenas 24,7% das rodovias administradas na gestão pública são consideradas como boas ou ótimas, e 30,5% como ruins ou péssimas. No setor privado, o quadro se inverte. 69% das rodovias são classificadas como boas e ótimas, e 25,8%, desculpa, 5,2% são classificadas como ruins e péssimas. Então, o que se observa, de uma forma geral, é um decréscimo da participação do setor público no investimento em rodovias, de uma forma geral, uma participação do setor privado, sob a premissa de que o setor privado investe melhor, tem mais eficiência, traz um resultado melhor, para as rodovias. Então, uma leitura fria dos números, pode se pensar, então, tudo bem, se essa é a lógica, por que não passar tudo no setor privado? Então, por que não conceder toda a malha federal? Então, vamos pegar os nossos 65 mil quilômetros de malha federal, de rodovias, e vamos colocar pedágio, vamos pedagear tudo. Existe, de fato, uma tentativa de ampliação dessa malha ferroviária federal. O mapa do lado direito desse gráfico demonstra o plano de investimentos, de concessões do governo federal, a carteira de projetos do governo federal para a malha rodoviária. para a malha rodoviária. Então, estima-se que algo, se o plano for cumprido, de acordo com o previsto, a estimativa é que chegue a quase 30 mil quilômetros de rodovias federais concedidas, o que apresentaria quase metade da malha rodoviária pavimentada federal, em investimentos que chegariam na ordem de 160 bilhões de reais ao longo desses contratos. Então, existe, sim, uma tentativa do governo federal. E no governo federal, e se observa também isso nos governos estaduais, há planos de programas de desestatização, de concessão em diferentes estados. São Paulo talvez seja o estado em que isso é mais premente, isso é uma malha concedida, é muito grande em São Paulo. A maior parte da malha estadual paulista é concedida. Mas esse plano existe também em outros estados, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, no Nordeste, em Pernambuco, na Bahia, no Paraná, em Santa Catarina. Enfim, existe, sim, uma tentativa do poder público, seja na esfera federal, ou seja na esfera estadual, de passar boa parte dessa malha para a administração privada, na expectativa de que a qualidade dessa infraestrutura melhore, que o serviço oferecido ao usuário melhore. No entanto, é importante lembrar que isso tem um custo. Então, o usuário, que ao mesmo tempo é usuário e contribuinte, começa a ter um custo adicional para usufruir desse serviço público quando ele é delegado para o setor privado. Mas ainda fica a questão, por que não conceder tudo? Então, por que não conceder 100% da malha? Talvez o primeiro ponto que deve-se ter em mente é que não necessariamente há uma viabilidade econômica em todos os trechos da malha federal. Então, o projeto de concessão de rodovia pressupõe que os veículos que passam por aquela infraestrutura pagarão a tarifa, pagarão a tarifa de pedágio, em troca da conta-prestação do serviço, da ampliação da capacidade da rodovia, da recuperação do pavimento, da sinalização, da manutenção daquela infraestrutura ao longo do tempo, bem como a prestação de serviços operacionais, socorro médico, socorro mecânico, mas tudo isso custa dinheiro. Então, rodovias que têm um baixo tráfego, que têm uma baixa densidade de veículos, tendem a não ser economicamente viáveis. Então, nessas rodovias, ainda assim, será necessário a intervenção do Estado. Por óbvio, uma crença que pode se pensar em outros desenhos, como parcerias público-privadas, como o pedágio-sombra, como existe em alguns países da Europa, Portugal, por exemplo. Mas o que se observa no Brasil, nos Estados brasileiros, e também como de uma forma geral nos benchmarks internacionais, é que existe um mix ideal entre infraestrutura pública e privada no sistema rodoviário. Ou seja, não tem toda a malha é concedida ao setor privado, porque existem, sim, alguns ativos que necessariamente dependem da gestão mais direta do governo federal ou do governo local. E outro ponto que se tem que ter em mente quando se pensa em conceder, em estender a malha concedida, são os problemas de desempenho. Ou seja, é necessário uma estrutura de monitoramento, de supervisão, de regulação, para garantir que os contratos serão cumpridos. Ou seja, nem sempre se recebe o que se paga quando se concede uma rodovia. Então, existe, sim, uma diferença significativa entre aquilo que ser esperado, entre a expectativa e a realidade de qualquer concessão de serviço público, em qualquer setor, seja em setor rodoviário, setor ferroviário, de transportes aquaviários, em telecomunicações, em energia elétrica, enfim, a expectativa nem sempre coincide com a realidade na outorga dos serviços públicos. Então, o que se espera quando se outorga uma rodovia, por óbvio, são investimentos em ampliação de capacidade, em restauração do pavimento, em manutenção da sinalização, em investimento em sistemas operacionais, exemplo, de câmeras, iluminação, serviços de socorro médico e mecânico, base de atendimento ao usuário, hoje em dia o usuário exige serviços de telecomunicação, o usuário quer estar conectado na rodovia em caso de acidente, seja por Wi-Fi, seja por 4G ou 5G, enfim, a concessão de rodovia gera expectativas dos usuários que nem sempre são atendidas, como às vezes a gente vê nas ilustrações do lado direito dos slides. Então, e nas implementas de execução das obrigações contratuais são comuns, principalmente no Brasil, e muitas vezes frustram quem paga a pedágio. Então, a foto do lado, superando o lado direito, uma rodovia concedida, a BR-163 no estado do Mato Grosso, uma concessão que foi feita em 2013 e que existia uma expectativa de duplicação integral da rodovia em 5 anos. Não aconteceu por uma série de motivos que a gente pode até discutir em outros momentos desse seminário, dessa palestra, mas isso gera um transtorno enorme para o estado. Mato Grosso é o principal estado do agronegócio hoje e essa fila de caminhões que a gente observa aí é a realidade diária da rodovia BR-163 no estado. Ou seja, centenas, milhares de caminhões, muitos deles bitrem, passam pela rodovia que não conseguiu ser ampliada e ter os investimentos em restauração e reparação que garantam uma redução do custo do frete e da qualidade do serviço e principalmente em relação à segurança. A cabeça acaba gerando muitos acidentes, o índice de mortalidade da rodovia é imensa, ou seja, gerou uma frustração significativa para aqueles que investiram, para aqueles que esperavam haver investimento na rodovia. A figura abaixo mostra uma concessão em uma concessão federal do Nordeste, o estado do pavimento na concessão rodoviária, ou seja, falta de manutenção, falta de obrigações de restauração e manutenção geram má qualidade do serviço. Então, quando o usuário paga um pedágio R$ 5,00, R$ 6,00, R$ 7,00, R$ 10,00, encontra um buraco no começo na rodovia, ele se revolta. Isso gera uma repercussão muito negativa para todo o modelo de concessão. Isso gera uma cascata política que dificulta a implementação do modelo de concessão. Por óbvio, isso não é a regra. Como a gente viu, a boa parte das rodovias são classificadas como significativa ou parte das rodovias com boas ou ótimas. Mas isso acontece. Então, é necessário evitar esse tipo, a regulação está aí para evitar esse tipo de realidade. E, no fundo, o que existe nessa relação dessa diferença entre expectativa e realidade nada mais é do que a dificuldade que os reguladores têm no chamado problema de agência. Essa relação entre o poder concedente e o concessionário configura o que a literatura econômica fala do conflito de agente principal, em que, quando o principal, quando o poder concedente outorga um serviço, delega um serviço ao concessionário, ao ser agente, existe um natural desalinhamento de interesse. Os interesses do poder público não necessariamente são os interesses do parceiro privado. Então, quanto o poder público tem um interesse, tem a perspectiva de ter o maior investimento pelo menor custo possível, o parceiro privado tem um interesse subjacente de fazer o menor investimento pelo maior custo possível, de forma que possa ser melhor remunerado. Então, quando os interesses do principal e do agente, do poder concedente e dos concessionários divergem, acontece o que nós chamamos dos custos, os custos de agência são encorridos. Ou seja, é necessário uma estrutura de regulação, uma estrutura de monitoração, de fiscalização, de contratualização, de adição de normas para convergir o comportamento do concessionário ao esperado pelo poder concedente. Esse é o papel da agência, o papel da NTT. Então, a agência tem todo um arcabouço, tem toda uma estrutura, tem todo um gasto que impõe ao contribuinte e também aos concessionários para garantir esse alinhamento de interesses. Então, as figuras do lado direito demonstram o Centro de Supervisão Nacional de Operação da agência, que a agência consegue verificar o desempenho e acompanhar o fluxo e os contratos de todas as rodovias do país, a estrutura de fiscalização de veículos, de agentes que vão fazer monitoração de pavimento, de sinalização, fazer acompanhamento de obra, ou seja, são quase duas mil pessoas, duas mil colaboradores que existem para fazer convergir esses interesses. Isso é um custo, isso é um custo inerente ao processo. E por óbvio que a discussão é qual o limite desse custo. Se hoje, com uma malha concedida em torno de 11 mil quilômetros, 13, desculpa, 12 mil quilômetros de rodovias concedidas, federais concedidas, 24 contratos, é necessário uma estrutura que custa quase 500 milhões de reais ao contribuinte e gera uma série de outros custos, os concessionários, custos inerentes de fiscalização, de emissão de relatórios, tudo isso para fazer os contratos convergirem. O que vai acontecer quando essa malha triplicar? Quando a quantidade de contratos é multiplicada por dois, por três, por quatro, por cinco. Então, existe sim um problema inerente, uma questão inerente do trabalho do regulador de reduzir esse custo. Então, o trabalho diário da agência reguladora, não se fala mais da regulação, seja no aspecto, na discussão das leis no Congresso, ou seja, na micro-regulação dentro da agência, ou na contratualização nos nossos retos de licitação, ou nas discussões com o Tribunal de Contas, com o Judiciário, como é possível, de certa forma, reduzir os custos de agência a partir de um incremento de incentivos. Então, na medida que os incentivos estão mais alinhados, obviamente os custos se reduzem. Então, se os interesses do parceiro público e do parceiro privado tendem a se alinhar, é natural que os custos também se reduzam. A estratégia, os custos para monitorar, fiscalizar, tendem a ser menores. E esse é o dia-a-dia, e essa é a dinâmica que a regulação vem passando, e aí o tema da palestra, de uma relação menos conflituosa e de mais persuasão. Isso é menos controle, mesmo com menos controle de comando e controle, um menor custo e mais incentivos, mais alinhamento de interesses entre os diferentes parceiros. E aí, depois dessa introdução, o que eu gostaria, professor, e todos os colegas que nos acompanham, de perpassar nesse encontro, são um pouco das formas, ou seja, das dimensões que a agência vem trabalhando, ou que a regulação de uma forma geral vem trabalhando para alinhar esses interesses, para reduzir esses custos regulatórios em benefício de um melhor resultado da regulação, de um melhor resultado do serviço público prestado pelas concessionárias. e aqui, obviamente, isso não é uma regra de bolso, e longe de ser uma visão exaustiva, é muito mais uma perspectiva individual, da experiência que eu tive um pouco na agência, no tribunal, e talvez cinco grandes dimensões, cinco grandes alavantas que devem ser pensadas, eu acho, com a nossa regulação, e que estão sendo pensadas na nossa regulação, para que promova um maior alinhamento de interesses, um maior alinhamento de incentivos. O primeiro, que a gente vai falar um pouquinho do processo seletivo do Ilhão, existe uma premissa importante que selecionar bem o seu parceiro é importante para o sucesso de um contrato, é como um casamento, a gente faz muito essa brincadeira na agência, esse comparativo na agência, um contrato de concessão de rodovias, um contrato que demora 30, 35, 40 anos, se não for prorrogado pode chegar a 60 anos, é um casamento, é um verdadeiro casamento entre o parceiro público e o parceiro privado. E como qualquer união estável, qualquer união duradoura, a seleção é muito importante. Entender que o seu parceiro, que o seu cônjuge, que aquela pessoa que vai passar um tempo significativo com você e com certeza vai enfrentar intempéries no futuro que ninguém sabe quais são, tem que ser, é necessário um bom processo seletivo, escolher bem aquele que vai estar com você durante esse período. Uma segunda dimensão, que é importante ser sempre lembrada, é o que a gente chama de sistema de incentivos aqui mais dentro do senso. Ou seja, quais são, como é que a gente casa os interesses em um contrato ou em uma regulação entre os dois parceiros para que esse casamento sobreviva. Então, como é que eu faço que, enfim, que tanto o marido quanto a mulher colocam a escova de dente no local certo, cada um arrume o seu guarda-roupa, ou que a rotina do dia a dia do casal seja o mais harmônica possível. Como é que esses incentivos são trabalhados no contrato e na regulação? Como é que eu garanto que os ganhos financeiros do parceiro privado estejam atrelados de certa forma à sua performance? Então, essa é uma dimensão importante, que a regulação venha evoluindo ao longo do tempo. Um terceiro aspecto que também a gente vai elaborar ao longo dos próximos minutos da apresentação, a repartição de risco. Esse é o tema importante, que de certa forma vem sendo tratado com mais vigor nos últimos anos e foi relegado por muito tempo no direito administrativo, no direito regulatório, por ter uma perspectiva talvez ingênua, de que a concessão seria a assunção integral dos riscos pelo parceiro privado. é importante entender que quando se colocam riscos, quando se alocam riscos de forma equivocada em um contrato de concessão, ele tende ao fracasso. Existe uma máxima que o risco tem que estar alocado àquele que tem a melhor condição de gerenciá-lo, a melhor condição de suportá-lo. Então, esse é outro tema importante, que evoluiu bastante na regulação de rodovias e que faz sentido a gente comentar. O penúltimo ponto, que eu tento chamar de resolução de conflitos, é natural que divergências vão acontecer ao longo da relação. Um contrato que vai durar 30, 40, 60 anos, provavelmente, naturalmente, é um contrato incompleto. As clausas são incompletas. Ele não prevê todas as condições, todos os fatos que vão acontecer ao longo do tempo. Mas, independente disso, é necessário ter um mecanismo, ter uma forma de resolver os conflitos que vão aparecer ao longo dessa relação. não é possível apostar sempre no judiciário. O judiciário tem a sua dinâmica, tem o seu tempo e ele, muitas vezes, pode se mostrar ineficiente nesse processo. Ou seja, um arcabouço normativo, um arcabouço regulatório, uma metodologia de resolução de conflitos de forma tempestiva e de forma segura é essencial para a manutenção da relação. Porque quando os problemas se avolumam, quando as brigas vão se acumulando ao longo dos anos, a separação se torna inevitável e muitas vezes uma separação litigiosa é o único caminho. Então, a chave é resolver os problemas à medida em que eles vão aparecendo. E um quinto e último, mais ou menos importante, no elemento que eu coloco para a discussão, é a governança regulatória. É importante que o sistema regulatório funcione bem. É importante confiança entre os agentes que trabalham no setor. E aí vem a autonomia da agência reguladora, a qualidade da regulação que é imposta, o processo regulatório de como ele é feito, para que ele gere confiança nos parceiros privados e que a partir daí gere um círculo virtuoso de atração de investimentos, de bons parceiros. Observe que todas as dimensões estão interligadas. Então, para selecionar bem o seu parceiro, é bom ter um bom ambiente regulatório, é necessário ter um bom sistema de incentivos. Uma repartição de riscos eficientes demanda um sistema de incentivos adequado e um processo de resolução de conflitos também coerente. Uma resolução de conflitos sem governança regulatória gera desconfiança, que também não funciona. Então, são dimensões que são interligadas e que umas alimentam as outras. Mas, de uma perspectiva didática, eu optei por separá-las para que a gente possa passar um pouquinho dessa evolução ao longo do tempo. Pois bem, aqui é um panorama do nosso programa de concessões rodoviárias federais. Então, esse programa nasceu em 1995, logo após a edição da lei de concessões, e tinha na época o objetivo declarado de transferir 25% da extensão das rodovias federais para alimentar o sotor privado. Hoje, existe algo como 20% dessas rodovias, um pouco menos que isso, talvez 18%, 17% das rodovias foram transferidas para o setor privado, e o objetivo é chegar ao como quase 40%, 45% dessa transferência e todo o plano que hoje está colocado, o pipeline de projetos que hoje está colocado, for conquistado. E observe aqui, a gente pode, e eu não vou passar de um por um, mas a gente pode avaliar, é possível avaliar a evolução da maturidade da regulação, da maturidade dessa visão mais persuasiva da regulação nas diferentes etapas do programa de concessões de rodovias federais. Então, a primeira etapa que se iniciou na década de 90, no início das privatizações brasileiras, não existia sequer a agência reguladora à época. As concessões foram conduzidas das etapas pelo DNR e um processo ainda muito, uma regulação muito incipiente, com um sistema de incentivos também bastante incipiente, em que se basicamente se passou a gestão das obras que estavam a cargo do DNR à época para o setor privado de alguns corredores principais, principalmente no eixo sudeste. E aqui se destaca a rodovia Dutra, BR-116, que faz a ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo, a ponte Rio-Niterói, que foi a primeira concessão rodoviária federal, outros ativos como a CONSEC, que faz a BR-101 no estado do Rio de Janeiro, até a Juiz de Fora em Minas Gerais, a CRT, a Companhia Rio-Terezópolis, enfim, foram as primeiras concessões ainda antes no eixo da criação da NTT. A partir de 2017 começa o que se chama da segunda etapa das concessões doviárias federais, já com a criação, após a criação da NTT, que se deu em 2001, instalação a partir de 2002, em que a regulação passa a ter um pouco mais de refinamento nos seus contratos e nos seus modelos de leilão. Então, existe uma noção, uma melhor repartição de riscos, a governança regulatória aumenta, você tem uma agência reguladora com a diretoria já com estabilidade, com mandato para tomar decisões e para definir normas gerais, regulatórias, mas ainda a agência estava pouco madura, tinha poucos anos de criação, ainda não tinha quadro efetivo, caminhava nos seus primeiros passos. E aí, nessa etapa, foram concedidas também ativos muito importantes da infraestrutura nacional, como a rodovia Regis Bittencourt, a rodovia Fernão Dias, BR-101 e BR-116 que ligam Curitiba, a Florianópolis, a BR-101 Rio de Janeiro, que vai até a divisa com o Estado do Espírito Santo, enfim, ativos importantes foram concedidos, ativos que já tinham passado por um grande investimento do Poder Público Federal, quase todas as rodovias estavam duplicadas já à época, e a época foi muito comemorada o chamado Pedágio de R$1,00. Os pedágios das rodovias eram muito baixos, existia uma perspectiva de redução do custo da tarifa que você paga pelos usuários, e foi muito comemorado os deságios e baixos pedágios dessas rodovias. A terceira etapa de rodovias começou em 2013, e aí já pegava os grandes corredores do agronegócio, BR-163 no Mato Grosso do Mato Grosso do Sul, BR-040 que de Brasília a Juiz de Fora, BR-050 que por Goiás, entre Goiás e Minas Gerais, BR-153 entre Goiás e Tocantins, e nesses contratos evoluiu-se um pouco no sistema de incentivo, no sistema de resolução de conflitos, passou-se a prever arbitragem para esses contratos, a governança regulatória foi aperfeiçoada, existia uma interação maior com os órgãos de controle no aperfeiçoamento desses modelos, o perdão, mas o desenho dos incentivos e do processo seletivo deixou a desejar. O resultado, a gente vai ver depois, o perdão, é que boa parte desses projetos quebrou, não deu certo, e hoje estão em procedimentos de relicitação, a gente pode explorar um pouquinho do porquê esses empreendimentos não funcionaram muito bem. E chega-se então à quarta e quinta etapa, que são os modelos mais modernos de regulação, que se iniciaram a partir de 2018, a quinta etapa está prevista a partir de 2024, já o, vamos dizer assim, é o que há de mais moderno, o que há de mais inovador na regulação. Então, já tem uma agência reguladora com quase 20 anos de experiência, uma experiência, entendeu o que aconteceu ao longo dos seus contratos antigos e investiu-se numa melhoria significativa nas diferentes dimensões reguladoras. Então, um processo seletivo mais aderente, que alinha mais incentivos, contratos que trazem mecanismos de repartição de risco e de incentivos mais modernos, que conseguem atrair parceiros privados que nunca participaram desse processo como fundo de investimento, o modelo que foi acabou contando consultorias do Banco Mundial, espelhado no Estado de São Paulo também. A agência tem uma governança regulatória muito mais consubstanciada, muito mais robusta, a partir da edição da lei das agências, que trouxe obrigações adicionais para o regulador, tanto na escolha dos seus dirigentes, quanto no processo de tomada de decisão, e o resultado que se observa da quarta etapa, que traz novos ativos, inclusive ativos que foram concedidos na década de 90, como a rodovia a nova Dutra, BR-116 de Rio de Janeiro de São Paulo, demonstra as primeiras evidências empíricas de um sucesso, de um relativo sucesso dessas concessões quando se fala em adimplemento das obrigações. Então, os problemas de inadimplemento que aconteceram em certa medida na primeira, segunda e terceira etapa passam a não se mostrar presentes nas concessões da quarta etapa, e a quinta etapa procura espelhar ainda mais, repetir esses elementos e ainda aperfeiçoá-los. Então, a ideia é passar por esses diferentes pontos e mostrando como ele evoluiu nas diferentes etapas. Então, o primeiro problema que eu gostaria de colocar é o problema da seleção adversa. Então, parte do mau desempenho de algumas concessões rodoviárias pode sim ser explicada por um processo equivocado de seleção dos vencedores do leilão. Ou seja, quando existe uma seleção adversa, quando propostas inexequíveis são colocadas pelo setor privado em uma perspectiva de ganhar o leilão a qualquer custo, isso gera o que se chama de risco moral. Ou seja, uma necessidade de renegociação contratual no futuro. Isso é um clássico da teoria da regulação, da teoria econômica da regulação da teoria dos jogos. Isso se revela, isso é evidente na prática da regulação das concessões brasileiras, especialmente em concessões de rodovias. Então, se a tentativa de obter o menor deságio possível, o menor custo possível em uma proposta, se a forma de incentivar esses lances não tiver algum tipo de anteparo, isso gera sim o risco de não se escolher o melhor proponente possível para a execução contratual. Então, essa realidade da teoria econômica, da teoria da regulação, acontece, a gente observou muito na prática no Brasil. E talvez um exemplo que a gente possa ver isso foi na terceira etapa das concessões de rodovias federais, que seria a Tuprocrofe, em que houve grandes deságios nos eleições rodoviários. Então, os expressivos deságios nesses leilões comprometeram, sim, o fluxo de caixa dos projetos e acabaram deixando as concessões suscetíveis a diversos problemas, a diversos fatores que aconteceram após o leilão. Então, aqui o slide mostra as notícias na mídia, se a gente fizer uma pesquisa na internet, a gente vai ver que as notícias são bem comuns, uma comemoração muito grande do governo com os leilões de descontos de 60%, 45%, 50% feita pelos proponentes e licitações com grande competição em que participaram cinco, seis, sete, até oito competidores em um leilão. E o resultado foi que seis dos oito projetos dessa terceira etapa acabaram em uma profunda crise financeira e estão atualmente em algum tipo de extinção antecipada. No caso, por exemplo, da BR-153 entre Goiás e Tocantins, que foi vencida a época pela Galvão Engenharia, sequer foi possível fazer as praças de pedágio e a concessionária entrou, foi declarada, teve sua caducidade declarada antes mesmo de conseguir construir as praças de pedágio. Outros ativos, BR-163 Mato Grosso, BR-163 Mato Grosso do Sul, BR-040, entre Brasília e Juiz de Fora, a Concebra, uma rodovia grande que pega ali o trecho da 0653 262, um trecho importante do agronegócio, uma rodovia de quase mais de mil quilômetros de extensão, a BR-101, entre o Espírito Santo e a Bahia, todas elas entrarem em processo de descontinuidade, estão em renegociação contratual, em relicitação ou em caducidade, somente duas rodovias sobreviveram, a BR-050, um trecho que vai entre Minas Gerais e Goiás, que pega uma área importante do agronegócio e a Ponte de Niterói, que foi uma concessão feita no finalzinho da terceira etapa e era uma renovação da concessão anterior, feira na década de 90 ainda. E o que essas concessões tinham em comum? Tinha dois fatores que eram muito claros. Primeiro, uma exigência de investimento talvez exagerada para o início da concessão, então eram trechos muito grandes de rodovias, alguns com mais de mil quilômetros, em que todos eles eram exigidos uma duplicação integral em até cinco anos de toda a rodovia. Ou seja, a concessionária tinha que ter um ritmo de duplicação às vezes de 100, 150 quilômetros por ano para atingir a sua meta em cinco anos. Então, isso exigia um capital muito intensivo logo no início do contrato. E, ao mesmo tempo, todas essas rodovias tiveram como critério de licitação o menor preço, sem qualquer tipo de salvaguarda, e todas tiveram deságios muito significativos. O menor deságio dasquelas rodovias que não performaram beira na água de em torno de 40%. Ou seja, então, grandes necessidades de investimento, ou seja, muito custo no início do contrato e uma baixa receita devido ao grande deságio. O que aconteceu foi que, com a crise de 2014, 2015, 2016, a situação se inverteu. Os bancos públicos passaram a oferecer mais crédito, o preço dos insumos asfálticos dispararam quando a Petrobras passou a adotar por necessidade própria de uma paridade de preços como se do internacional, ou seja, o subsídio que era dado para os combustíveis, para o CAP, para a manta, para o CAP asfáltico, deixou de existir, o preço disparou e transformou, de fato, em uma tempestade perfeita. Não tinha financiamento, os preços dos insumos sumiram, houve alguma retração de demanda devido à crise, ou pelo menos o Brasil não cresceu como se esperava, os modernos esperavam um crescimento como 5% ao ano do PIB, o que se revelou totalmente errado, e isso gerou a quebra generalizada das concessões. Uma euforia acabou gerando uma... E as imagens, a gente lembra, a imagem do Cristo adentro, zarpando, depois caindo, da revista The Economist, ilustra um pouco isso. Então, independente, e aqui o objetivo, de forma alguma, é sem dinheiro de obra pronta e apontar culpas ou culpados, não é isso, mas é mais tentar entender o que aconteceu e como evitar isso no futuro. Então, o que a gente observou e tentou aprimorar na quarta, na quinta etapa, tudo bem, como a gente pode, de certa forma, alterar ou trazer uma maior segurança de que intempéries futuras não vão afetar os custos e receitas da concessionária de forma a tornar o projeto inviável. Então, essa é a equação que a gente começou a trabalhar, que a regulação começou a trabalhar a partir da quarta etapa. Esse grafo, obviamente, é meramente conceitual e ele tenta demonstrar um pouco o trade-off que se tem do regulador quando se define um critério de um leilão em rodovias. Então, por um lado, existe sim uma expectativa de que o leilão traga a modicidade tarifária, então é o eixo vertical, que a gente olha do lado direito, ou seja, espera-se que parte da eficiência do setor privado ao dar o seu lance traga uma redução tarifária em benefício do usuário, ou seja, fazer mais com menos, fazer aquele investimento com a menor tarifa possível, mas do outro lado também, é necessário o que a gente chama de colocar a pele no jogo, os americanos chamam isso de skin in the game, é necessário também que o parceiro privado se comprometa com aquele lance. Ora, é muito fácil se comprometer com o deságio, ou seja, se comprometer com a receita que você vai ter no futuro e ganhar o leilão a todo custo. Por outro lado, é mais difícil se comprometer colocando dinheiro na mesa, ou seja, enquanto o modelo de leilão por menor tarifa prestigia a multidade tarifária, o modelo de leilão por maior valor de outorga prestigia um pouco esse comprometimento do parceiro privado com o projeto. Então, quando o parceiro privado coloca 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões, um bilhão de reais para tocar um projeto, isso gera, sim, um certo comprometimento maior com o seu sucesso, ou pelo menos deixa ele mais cauteloso com a oferta que vai ser feita. Então, esse é o trade-off, provavelmente não existe, de forma alguma, um modelo certo ou um modelo errado. Isso depende muito do projeto. Um projeto com menor risco de CAPEX ou de demanda pode, sim, adotar um critério de menor tarifa com grande probabilidade de sucesso do empreendimento. Agora, modelos que envolvem um investimento, um investimento de capital muito alto, ou que se não conheça a demanda que aquele projeto vai ter no longo prazo, talvez exijam um modelo mais conservador como de valor de maior otorga. O que a agência NTTV adotando na quarta etapa, falou que se chamou de modelo híbrido. Então, o modelo híbrido é uma conjugação desses dois modelos em que se permite que haja um deságio tarifário, que se dê uma oferta de menor tarifa, mas até certo ponto. Até um valor em que as simulações da agência demonstram e que não compromete a viabilidade do projeto. E aqui a gente fez um modelo em que um modelo econométrico, um modelo econômico, em que o deságio era o deságio tarifário máximo e que gerasse a não remuneração do equity, do capital próprio e somente a remuneração da dívida. Ou seja, a gente entendia que esse era uma premissa, uma régua que, de certa forma, daria ainda sobrevida ao projeto caso ele falhasse. E a partir desse valor, que varia de acordo com o projeto entre 15% e 18%, seriam um valor, um critério de maior outorga. Então, permitia-se um deságio até um certo valor e a partir daí era necessário um maior valor de outorga. Então, esse foi, por exemplo, o modelo, esse modelo se iniciou com a BR-153, entre iguais e tocantins, o mesmo projeto que foi, que teve caducidade declarada na Galvão e o modelo se mostrou super, pelo menos nesse caso, teve um grande sucesso. Teve uma certa competição, houve uma, o deságio foi até o limite, na época, se não me engano, era como 15% ou 16% e o grupo vencedor ainda colocou mais de um bilhão, um bilhão e duzentos milhões de reais como outorga no projeto. Então, ele tem um grande comprometimento de execução, a gente vê, a gente acompanhou, isso foi em 2019, então, os três primeiros anos, o que a gente observou foi uma antecipação dos investimentos que eram previstos. Existe um interesse muito grande agora do parceiro privado de antecipar esses investimentos. Então, esse é o trade-off que a gente vem trabalhando, por óbvio, isso gera um desconforto político, a gente vem observando isso, por exemplo, na discussão que teve no Paraná, na Zodovia do Paraná, o usuário médio não entende isso, ele não entende essa distinção, ele quer pagar a menor tarifa possível, então, politicamente, o modelo de maior outorga é um modelo difícil de ser vendido, a linguagem da regulação é muito árida, e o que a gente observa agora, nos reiões mais modernos, nos últimos reiões que estão sendo colocados agora na praça, é um modelo, talvez algo intermediário, entre menor tarifa e modelo híbrido, é o menor que assume a menor tarifa, mas exige, a partir de um certo valor, não uma outorga, mas um aporte do setor privado em uma conta vinculada, como uma espécie de seguro, um seguro calção, para cada ponto percentual do deságio, o parceiro privado tem que colocar em uma conta vinculada um valor monetário, como forma de seguro, nesse processo, então, enfim, é o que politicamente está sendo possível de construir ao longo do tempo, então, esse é um primeiro aspecto, que é importante, do critério de leilão, ou seja, selecionar, a primeira mensagem, da primeira dimensão que foi colocada, é importante selecionar um bom parceiro, conjugando, e essa seleção, por óbvio, depende dos nossos interesses, o que é que o poder público quer com aquele projeto, e por óbvio, cada projeto tem a sua especificidade, tem a sua característica, intrínseca, que o permite adotar um tipo de seleção diferente, por menor tarifa, por maior valor de outorga, por modelo híbrido, e o que, obviamente, a gente tem que entender, é que as decisões do regulador, inexoravelmente, por mais técnicas elas sejam, elas passam, sim, por um viés político. O segundo ponto, eu gostaria de comentar, é o que é o sistema de incentivos, ou seja, e aqui no estrito senso, como é que a gente gera um incentivo, como é que a gente faz com que o adimplemento contratual do nosso parceiro privado? O modelo mais tradicional é o modelo de enforcement, de multa. Então, não cumpriu, multa. Não cumpriu, enfim, não atendeu a ambulância, não foi no tempo correto, multa. Não executou investimento, não fez a passarela, multa. Buraco no pavimento, multa. Esse é o modelo natural, e se quando tem muitas multas, muitos cumprimentos, pode vir até a extinção do contrato mediante caducidade. O que se vem tentando trabalhar agora é um modelo que talvez tente conjugar os interesses financeiros do parceiro privado com os interesses do poder público, ou seja, como é que eu incentivo financeiramente o meu parceiro privado a que a gente amplia o contrato? Como é que a gente faz um ganha-ganha com isso? Então, como é que quando ele constrói, acaba a duplicação de uma rodovia, ele recebe um bônus adicional? Então, isso é muito comum em outras áreas da administração pública, seja gestão de recursos humanos, ou gestão de outros tipos de contrato, mas esse é um ponto que vem sendo muito trabalhado na regulação, especialmente na regulação de rodovias. E aqui a gente vê um pouquinho, e aqui eu vou me ater somente às regras de requerível tarifário, ou seja, as regras de como a tarifa é reequilibrada a partir da execução ou da não execução do contrato ao longo do tempo. Então, o primeiro modelo de reequilíbrio, chamado plano de negócio, que foi vigente na primeira e segunda etapa do Procroft, pressupõe que o parceiro privado apresenta um plano de negócio, ele apresenta estimativas de receitas, estimativas de custos, e qualquer derivação, qualquer desconformidade com aquilo que foi projetado pelo parceiro privado na sua proposta, no seu plano de negócios, é reequilibrado nessa planilha, nesse fluxo de caixa. Então, se, por exemplo, tem um investimento de um milhão de reais que deveria ser feito no ano 5 e não foi feito, esse valor sai da planilha e a partir daí se reequilibra a tarifa a partir dessa planilha econômica financeira. Qual o problema que você observou ao longo desse modelo? Primeiro, ele gera um jogo de planilha, ele gera um incentivo perverso para que o parceiro privado subavalie os investimentos que ele já sabe que não vai fazer, que são investimentos mais difíceis, e superavalie os investimentos que ele sabe que vão fazer, que são investimentos de execução mais fácil. Então, esse jogo de planilha se observa dentro de um plano de negócio, isso é um risco que tem, de certa forma, combater. E um outro problema que se observou desse mecanismo é que os efeitos financeiros da pós-intergação de investimentos em uma planilha financeira tendem a ser marginais, ou seja, eles vão se acumulando ao longo do tempo. Então, o desconto tarifário por inadimplemento do ano 1, que você vai jogando para o ano 2, para o ano 3, para o ano 4, ele tende a ser muito pequeno. E isso acaba acumulando os investimentos no final do termo da concessão, quando boa parte dos recursos já foram oferidos pelo parceiro privado. Então, por mais que o plano de negócio seja um modelo bastante, vamos dizer assim, bastante direto, bastante objetivo, facilmente manejável pelo regulador em uma planilha que foi dada, e de certa forma muito aderente ao pacto conservando, seja que foi pactuado no momento inicial do projeto, na prática ele se demonstrou difícil de implementar e trouxe incentivos perversos para o parceiro privado. Outro elemento também, e esse é um elemento que a gente usa até hoje e que funciona bastante desde a segunda etapa do Procrof e sempre teve hoje, é uma regra que define que a abertura de pedágio, o início da cobrança só vai se dar quando alguns investimentos foram executados, ou seja, é necessário executar antes de receber. Então, os primeiros trabalhos que a rodovia tem que ser feitas, alguns investimentos iniciais em recuperação do pavimento, da sinalização, das estruturas de segurança, às vezes algumas duplicações, algumas passarelas, pode-se exigir do parceiro privado alguns investimentos iniciais antes de autorizá-lo a cobrar o pedágio. qual o problema desse modelo que a gente vem tentando melhorar até hoje é que o recurso inicial na concessão tem uma alta sensibilidade para a viabilidade econômica do projeto, ou seja, tem uma pressão muito grande para o parceiro privado abrir a praça de pedágio. Então, enquanto o dinheiro não entra, o projeto não remunera e o dinheiro no início da concessão vale muito mais do que o dinheiro no final da concessão. Então, o conflito regulador, regulado para a abertura da praça de pedágio, para dizer se o investimento foi de fato feito ou não, se a qualidade do pavimento de fato foi atendida ou não, isso gera um conflito muito grande. Então, o regulador tem que ter vários mecanismos de resolução desses conflitos para que também tenha interessado no projeto. Se tiver uma perspectiva de que o regulador nunca vai autorizar a abertura de pedágio, se o regulador é cri-cri, perdoe a palavra, de uma forma desarrasada, isso vai afugentar os parceiros da licitação. Mas esse é um mecanismo que a gente utiliza até hoje e que funciona bem por óbvio e vem sendo melhorado ao longo do tempo. Uma terceira geração que surgiu a partir da terceira etapa do Procrofico chama-se de fatores de desconto e parte da premissa de que se o investimento não foi feito, desconta-se a tarifa a partir de um fator pré-definido. Então, para cada quilômetro duplicação não feita perde, sei lá, um centavo da tarifa, dois centavos da tarifa e para cada duplicação que for antecipada ganha-se um centavo da tarifa, dois centavos na tarifa. Ou seja, são descontos e acréscimos atrelados ao desempenho do concessionário. Então, isso começou a ser utilizado na terceira etapa em diante, é uma maneira que tem a sinalização tarifária é mais efetiva que no plano de negócios, observou-se isso, se mantém até hoje nos últimos modelos, mas o que se observa, a dificuldade que esse modelo tem é que os descontos feitos a posteriori também geram bastante conflito. Então, existe sim uma tentativa, um incentivo do parceiro privado não executar e na hora que for descontada a tarifa dele, ele colocar a culpa em alguém. Não fiz a obra porque o Ibama não deixou, não fiz a obra porque a agência não aprovou o projeto, não fiz a obra porque tinha uma interferência com o sistema elétrico que não me permitiu fazer aquela obra. Isso gera conflito. Então, descontar a tarifa a posteriori gera-se conflito e é necessário um procedimento bastante adequado de, vamos dizer assim, que a gente venha a perfeição também ao longo do tempo para garantir que ele tenha um consenso entre aquilo que foi feito e aquilo que não foi feito pelo setor privado. E o último, e mais moderno, sistema que vem sendo feito a partir da quarta etapa de incentivos, é o que a gente chama de reclassificação tarifária. Ou seja, em vez de trabalhar com descontos tarifários, trabalhos com acréscimos tarifários quando há uma conclusão de obras mais relevantes. Então, coloco só, isso está previsto na duplicação da rodovia no ano 5. Então, no ano 5, quando você duplicar, eu te pago. Essa é a premissa. Eu só pago depois que você fizer. Então, isso já é, por óbvio, um incentivo maior do parceiro privado em fazer a obra. Ou seja, ele vai ter receita quando ele começa, quando ele conclui aquela obra. Então, ele deixa de fazer corpo mole, ele deixa de querer colocar a culpa em outros e tende a ser mais proativo na execução do investimento porque aquilo gera receita, aquilo gera retorno para o investimento com o projeto como um todo. O ponto negativo, o cuidado que você tem que ter com esse modelo é que quando se posterga as receitas no fluxo de caixa, isso gera um aumento na tarifa média do leilão. Então, cada vez que eu coloco grandes saltos tarifários em momentos futuros no fluxo de caixa, isso acaba gerando uma tarifa maior de saída do leilão. Como todo seguro, todo seguro tem um custo. Então, isso acaba gerando uma tarifa maior quando se traz a valor presente a tarifa do leilão. Então, esses são os mecanismos que a gente utiliza de incentivo tarifário. Nenhum deles é perfeito, nenhum deles é a prova de balas, e o nosso trabalho no dia a dia vem sendo aperfeiçoar cada um desses mecanismos. E por fim, e aqui não tanto incentivos tarifários, mas incentivos regulatórios de forma geral, e aqui não é uma tendência da NTT, é uma tendência da regulação como um todo. Acho que a NTT vem tentando na sua regulação também imprimir o que a gente chama de uma regulação mais responsiva, ou seja, um modelo regulatório baseado em incentivos, mas que também que separe o joio do trigo, em que o regulador atua de forma diferente a depender da postura do agente. Então, a depender do nível de adesão, do nível de cooperação do agente com a regulação, a regulação pode ser simplificada ou ela pode ser intensificada. Então, a gente tem um fardo regulatório menor, a gente simplifica a regulação, a gente fiscaliza menos, a gente eventualmente dá um desconto maior na multa em quem coopera com a agência. Em quem não coopera, a gente fiscaliza mais, a gente é menos, a gente tem menos descontos ou menos incentivos tarifários para quem não coopera com a agência. por óbvio, isso é uma ciência, vamos dizer assim, relativamente nova na regulação brasileira, isso vem acontecendo nos últimos, talvez, e aí, professor, telecomunicações eu não conheço muito bem, mas no setor de transportes, isso vem acontecendo mais nos últimos cinco anos, que a gente vem tentando imprimir essa visão responsiva na regulação. Na NTT, em rodovias, existiu uma primeira tentativa com a resolução 5859, que estabeleceu a regra da chamada revisão quinquenal, que no fundo foi, de certa forma, até lá, a performance da concessionária, os concessionários, a sua capacidade de pleitear novos investimentos, ou seja, para a concessionária colocar um novo investimento no seu contrato, uma nova duplicação, um novo dispositivo, um novo dispositivo, enfim, era necessário que ela tivesse performance anterior em nível de execução e também capacidade de execução, isso, a resolução está sendo discutida na revista até hoje, a gente notou que isso gerou algumas distorções, ou seja, muitas vezes o investimento era necessário, mas o parceiro não tinha nota para fazer aquele investimento e a população acabava sendo prejudicada, ou seja, a régua ficou um pouco rígida demais, da responsividade, isso acabou gerando falta de investimento, de ampliação de capacidade em alguns ativos, então, é um problema que a gente vem tentando resolver ao longo do tempo, mas foi uma primeira tentativa de responsividade e o regulamento de construções rodoviárias, que a gente quer uma série de resoluções da reforma regulatória rodoviária, que vem sendo tocada desde 2021, abraça de forma mais firme a responsabilidade, então, existe uma perspectiva de classificação, dos concessionários a partir de uma série de dimensões, desde operacionais até de investimento, de comportamento, enfim, induz e traz diferentes benefícios a depender do comportamento do regulador, então, como, a diferença do porrete para a cenoura, então, a gente traz agora no regulamento mais amplo de rodovias a perspectiva de responsabilidade de forma mais intensa, a gente teria que passar aqui algumas horas discutindo o RCR, mas aí eu convido os colegas a conhecerem, isso está em audiência pública, são cinco etapas, as duas primeiras etapas já foram consolidadas na agência, há mais duas em audiência pública, a perspectiva é que até o início do ano que vem, esse primeiro ciclo de reforma regulatória das rodovias seja concluído, então, convido a todos a conhecerem e a participarem os estudos, as análises de impacto regulatório e os normativos estão no site da NTT. Passando para a terceira dimensão da discussão, que também está super atrelada ao que a gente falou de incentivos e de desaceleração, um tema que não pode escapar da discussão é a repartição de riscos, então, em um contrato em concessão pressupõe necessariamente que o risco seja alocado àquele que tem a melhor condição de segurá-lo, então, a ilustra mostra aqui que existe, na verdade, uma tentativa de cada um passar a batata quente para o outro, o poder público, ninguém quer risco, o poder público não quer risco, o concessionário não quer risco, o usuário não quer risco, então, a função do regulador é tentar, de alguma forma, equilibrar os riscos que vão ser assumidos pelas diferentes partes em um contrato de concessão, e aqui, a gente tem um cuidado, a lei 897, e a gente vê bastante isso ainda, eu faço uma autocrítica sobre o tribunal, vejo alguns acordos, alguns votos, que ainda trazem um pouco dessa ideia, que na minha opinião é uma ideia ainda um pouco ingênua, da noção de concessão, de outorga, de delegação, por conta e risco do particular, então existe sim ainda uma premissa de que o particular ao assumir uma concessão, ele toca aquilo por sua conta e risco numa perspectiva de quase risco integral, então tirando aquelas hipóteses clássicos, direito administrativo, da alia extraordinária, do fato do príncipe, do caso fortuito e da força maior, todos os riscos seriam atrelados ao parceiro privado, essa é uma visão que não funciona na prática, quando se aloca o risco àquilo que não tem condição de gerenciá-lo, quando esse risco se materializa, o que acontece é a falência do projeto, então isso é inevitável, é inevitável, na melhor das hipóteses o projeto vai ficar mais caro do que deveria, porque todo risco tem um custo e quem gerencia melhor faz isso por um custo menor, então essa é a lógica de uma repartição de riscos, mas acho que a legislação vem mudando, quando a gente olha a nova lei de licitações já traz uma visão de matriz de risco muito mais moderna, o artigo 6º, inciso 27, da nova lei de licitações fala da matriz de risco uma cláusula contratual que define os riscos e responsabilidades a partir de uma perspectiva da sua capacidade de suportar o seu ônus financeiro na medida que esse evento acontece, isso é o que a gente vem tentando fazer nas concessões de rodovia desde o início da primeira e segunda etapa alguns riscos de uma concessão rodoviária já estavam atrelados ou repartidos ou de certa forma já alocados ao poder público principalmente o risco de desapropriação e o risco ambiental são riscos mais clássicos de infraestrutura rodoviária que existem inclusive em obras públicas de uma forma geral então obras lineares como rodovias ou ferrovias tem altos riscos de desapropriação então não se sabe o custo daquela desapropriação o tempo que ela vai levar e por óbvio isso é um risco ao projeto isso é o risco a conclusão o bom desempenho do projeto da mesma forma o risco ambiental e aí sim todos os elementos do risco ambiental atrelados seja relações com comunidades tradicionais risco espeleológico a própria vegetação e a parte de fauna e flora enfim compensações ambientais são naturais em um processo de sistema ambiental por vezes o sistema ambiental impede até mesmo o traçado originalmente planejado para um determinado empreendimento e por óbvio esse risco tem que ser sim no mínimo compartilhado com o poder público porque ele é um risco imprecificável um risco imensurável no início do leilão então os primeiros vegetais primeiras concessões da primeira, segunda e terceira etapa todas elas trazem em alguma medida o risco de desapropriação e o risco ambiental mas o que se observa o que se observou a partir da quarta etapa a partir de 2018 é que existem outros riscos que são fundamentais de serem endereçados para que se atraia melhores parceiros privados ou para que você tenha uma relação menos conflituosa no contrato de concessão primeiro risco cambial risco cambial surgiu agora na quarta etapa de concessão em 2018 em uma constatação óbvia de que existe uma exposição cambial muito grande do real em um mercado diversificado em um mercado em que se procura atrair capital estrangeiro para participar da infraestrutura brasileira prove o câmbio é uma variável importante então uma variação de 5 10 20% no câmbio tem um efeito devastador no projeto então uma das lições que foi aprendida de certa forma tentou se endereçar ou criar mecanismos de mitigação foi o risco cambial a partir da quarta etapa então os contrastes da quarta etapa tem um mecanismo que atrela as receitas do concessionário a variação do câmbio podendo ter mais então se eventualmente tem recurso estrangeiro tem se é um rede cambial que é feito a partir das receitas da concessão então as receitas aumentam se há uma desvalorização cambial e elas reduzem se há uma valorização cambial reparte o risco cambial com o parceiro privado outro risco que também por muito tempo foi tabu em rodovias a gente vê ainda algumas decisões jurídicas tanto na justiça quanto em órgãos de controle questionando em que medida esse risco pode ser adimplido ou risco de demanda então risco de demanda é um risco que a partir da quarta etapa passou-se também a discutir se não seria razoável compartilhar esse risco com o parceiro privado então observe que e óbvio isso vai também de cada ativo rodovia é um ativo em que o parceiro privado tem muito pouca ingerência na demanda a demanda geralmente é gerada pelo PIB ou por polo ou por polo geradores de demanda que não são que não fazem parte da alia de influência do parceiro privado é o crescimento de uma cidade é o crescimento de uma zona industrial é uma zona urbana por óbvio que pode-se avaliar os planos diretores as perspectivas da demanda a partir do planejamento setorial urbano regional do país mas tentar alocar esse risco unicamente ao parceiro privado traz um traz risco pode trazer problemas significativos para o projeto o vídeo foi o maior exemplo disso então a pandemia deixou as pessoas em casa e derrubou o tráfego de algumas rodovias então rodovias perderam quase metade do tráfego durante o período da pandemia a ponte de Niterói por exemplo é um ativo mais emblemático disso uma ponte é um ativo rodoviário que basicamente faz a ligação urbana entre o Rio de Janeiro e Niterói então em um momento de isolamento isso foi a demanda caiu isso revelou em outros ativos também como aeroportos acabaram também sofrendo por isso então o risco de demanda é um risco que vem sendo discutido em alguns ativos da nossa carteira de projetos de rodovias e aí também risco geotécnico risco de engenharia outros elementos que muitas vezes tradicionalmente se aloca ao parceiro privado mas que vem cada vez mais compartilhando com o parceiro público tem algumas regiões montanhosas é difícil prever o risco geotécnico o que acontece ao ver um desmoronamento e hoje com as mudanças climáticas o que se exige é cada vez uma resiliência maior da sua infraestrutura os eventos extremos climáticos e consequentemente o impacto que eles têm na geotecnia nos desmoronamentos geram investimentos cada vez maiores demandam investimentos cada vez maiores nas rodovias e esse risco tem que ser de certa forma compartilhado e por fim e aí não sou especialista nisso eu estou mil doutor a gente sempre nos dá aula disso de riscos em concessões da perspectiva jurídica disso mas uma coisa que os parceiros privados nos cobram muito e que a gente vem refletindo é o risco residual então historicamente sempre se alocou o risco residual ao parceiro privado tudo aquilo que não está explicitado no contrato está na conta do privado o privado vai arcar mas de fato faz sentido será que um risco que não foi imaginado por ninguém que não foi explicitado por ninguém deveria de fato ser alocado para o parceiro privado ele que tem melhor condição de arcar com esse risco observe toda vez que se coloca um risco no parceiro privado esse risco é precificado isso gera um maior preço de tarifa isso gera uma menor competitividade no meio dom então essa é uma discussão que a gente tem fazendo agora na quinta etapa de construção dos viários ou seja o que é o risco residual e como ele deve ser alocado entre os parceiros públicos e privados já aqui passando terminando você já estourou meu tempo professor vou prometo terminar nos próximos cinco minutos mas eu não quero deixar de tocar em dois pontos importantes nessa perspectiva de evolução da regulação primeiro os mecanismos de resolução de conflito é importante em um contrato de longo prazo os problemas serem resolvidos de forma tempestiva de forma rápida e de forma eficaz historicamente esperava-se que a agência fosse esse meio de gerir mil os conflitos em algumas estruturas regulatórias em que o poder concedente está separado da agência que a agência não gere o contrato que a agência simplesmente é um árbitro do processo isso por vezes funciona bem então a agência tem sim um processo de resolução de conflito muitas vezes entre a concessionária e o usuário ou entre a concessionária e algum interveniente no processo outra instância de resolução de conflito foi o poder judiciário por óbvio isso é inafastável na nossa arcabouço jurídico mas a agência e o judiciário se revelaram muitas vezes lentos e principalmente o poder judiciário se revelou muitas vezes e talvez pela abrangência dos temas que o poder judiciário tem que lidar no dia a dia talvez não use a palavra correta mas talvez ele não tenha a capacidade técnica adequada de entender ou de se aprofundar sobre alguns temas regulatórios será que a tolerância do aumento do peso do eixo de caminhão e o impacto que isso vai ter no pavimento será que o poder judiciário é o melhor meio de irimir esse conflito quando a agência e o concessionário não chegam no consenso e a partir então o poder judiciário foi um instrumento de resolução de conflitos até a segunda etapa de concessões a partir de 2013 passou-se a adotar a figura da arbitragem então árbitros especializados com jurisdição com decisões definitivas que fazem coisa julgada quando decidem isso gerou uma avalanche de arbitragem na terceira etapa praticamente todos os contratos de terceira etapa tem arbitragens arbitragens que esperavam que fossem mais tempestivas mas que vem demorando alguns anos com a série de 2019 e apenas uma foi concluída até agora eu acho que se não me engano a gente tem nove arbitragens tem nove arbitragens em curso mas a defesa por outro lado que se faz é que por mais que demore dois, três ou quatro anos ainda é bem mais rápido o judiciário porque a decisão é definitiva então mesmo a perspectiva de resolução de conflitos de dois, três ou quatro anos tem isso uma perspectiva mais tempestiva e com a mesma assertividade pelo menos com a mesma segurança jurídica com a decisão definitiva no poder judiciário mas os instrumentos mais modernos trazem agora outras figuras que a gente chama de verificador independente e dispute boards que são áreas extrajudiciais áreas aspectos extrajudiciais atores extrajudiciais para trazer algum tipo de asseguração no contrato então verificador independente consiste em contratar uma pessoa jurídica independente da agência e da concessionária para dar um parecer não vinculante mas de certa forma traz uma segurança para o regulador para tomar a decisão e os dispute boards chamam as câmaras de resolução de conflito tem uma figura semelhante a arbitragem mas não tem jurisdição então são voltados para aspectos mais técnicos geralmente voltados para aspectos de engenharia ou aspectos econométricos de economia para resoluções mais rápidas de conflitos entre a agência e o concessionário e aí se discute se esse dispute board seriam vinculantes vinculativos ou não vinculativos e os contratos estão discutindo isso ao longo do tempo mas o ponto aqui é tempestividade e segurança jurídica e do lado da negociação houve também uma evolução então inicialmente começou-se a prever os destaques justamente de conduta mas hoje hoje existe sim uma discussão de repactuação mais ampla de contratos seja por relicitação seja por transferência assistida de controle como se observou no caso da BR-63 Mato Grosso em que houve um leading case em que usou-se o TCU quase como um mediador em um processo de negociação entre a agência e uma concessionária e isso acabou inspirando o Tribunal de Contas da União a criar uma secretaria específica para a dissolução consensual da corte para fazer esse tipo de repactuação entre o poder público e o poder privado e aí por óbvio o que se tem que ter em mente é o risco moral é não incentivar uma renegociação extensiva de contratos de concessão a partir da perspectiva de assimetria de informação mas acho que a mensagem que fica nessa discussão professor olha existe sim um espaço de melhoria dos processos de resolução de conflito de negociação no âmbito das concessões e o último tópico que aqui eu não quero me alongar para concluir essa apresentação professor acho que um aspecto que não pode fugir que perpassa todos os outros é a governança regulatória ou seja o modelo regulatório de incentivos só funciona com um processo regulatório lato senso robusto ou seja uma agência com autonomia a agência tem que ser conhecida tem que ter seus mecanismos de autonomia e aí passa por seleção de dirigentes autonomia desses dirigentes por meio de mandato e isso a lei das agências aprovada em 2019 trouxe uma série de requisitos mais rígidos para a seleção desses dirigentes regras de quarentena mais restritivas tanto anteriores à entrada da agência como posteriores à saída da agência para evitar a captura pelo mercado um processo regulatório de qualidade ou seja a regulação de qualidade passa por um processo regulatório de qualidade ou seja um processo racional transparente baseado em evidências e aí os instrumentos que as agências tem e que também foram impostos pela lei como análise de impacto regulatório obrigatório para tomar decisão reuniões de diretoria públicas transmitidas pela internet necessidade de audiência pública prévia à tomada de decisão transparência nos votos e nas resoluções da agência nos instrumentos de publicidade que a agência tem enfim o processo de regulação de qualidade induz também um processo virtuoso de incentivos e aí obviamente no cumprimento dos contratos e a palavra-chave que eu acho nessa última visão de governança regulatória é credibilidade ou seja a seleção ou melhor selecionar bons players atrair bons atores para atuar nas rodovias nas rodovias ser capaz de montar um sistema de incentivos crível irracional trabalhar numa perspectiva de repartição de risco de renegociação e de solução de divergências passa pela credibilidade do regulador o regulador tem que ter credibilidade para implementar esses mecanismos para implementar essas dimensões porque por óbvio a gente não escapa da política a política se impõe por meio do parlamento por meio das leis por meio do executivo por meio da escolha dos dirigentes por mais que a atuação da agência seja técnica mas é importante entender que ela não é uma ídia isolada em um mundo não tem Robson-Cruz ou é nenhuma agência invariavelmente o meio interfere o meio interfere no nosso trabalho e a construção ser mais crível ter mais credibilidade ter mais força de certa forma filtra ou mitiga os impactos negativos que o meio tem sobre o trabalho da agência então eu concluo aqui eu sei que já passei bastante do tempo que foi me colocado professor com essa perspectiva da evolução da regulação das rodovias eu tentei passar aqui um pouco da problemática dos investimentos em infraestrutura especialmente em rodovias da inexorável participação do setor privado nesse setor de como é que a agência por meio da sua regulação por meio dos seus contratos vem passando de uma atuação mais conflituosa mais centrada em uma visão de comando e controle para uma visão mais persuasiva uma visão de tentar cada vez mais alinhar os incentivos reduzir o fardo regulatório reduzir os custos regulatórios e trazer uma melhor qualidade do serviço que está sendo concedido que está sendo passado para os parceiros privados quero aqui agradecer a oportunidade para o seu tempo a paciência de todos nessa exposição é uma honra contribuir passar um pouco dessas reflexões para todos e me coloquei à disposição para os debates para as discussões qualquer dúvida que tenha em relação ao que foi dito vou aqui cancelar o compartilhamento e me colocar à disposição perfeitamente muitíssimo obrigado doutor Davi Barreto foi uma apresentação plena de toda a história do setor no sentido de menos do setor e mais da vivência da agência da agência nacional de telecomunicações e a importância das diversas etapas de concessões eu fiquei particularmente interessado muito nessa discussão que é tradicional das concessões em termos de ter maior segurança quanto a capacidade técnica e econômica da empresa que ingressa na concessão e portanto fazer uso do preço de outorga como um mecanismo que acaba infelizmente sendo absorvido dentro da estrutura de superávit primário governo e não trazido para o próprio setor e essa solução que foi encontrada de depósito garantidor eu queria lhe perguntar se houve discussões ou estão caminhando em algum sentido de esse valor ao invés de ser um valor garantidor ele poder ser um valor que fosse depositado em uma terceira pessoa por exemplo sociedade de propósito específico criado pelas próprias pela própria licitante ou licitantes em que a agência trabalhasse com as regras de funcionamento dessa pessoa para fins de por exemplo solucionar questões pontuais do próprio funcionamento das concessões eu falo isso porque por exemplo no setor de telecomunicações você sabe bem que eu conheço um pouco eu conheço melhor esse setor isso tem funcionado como uma forma de servir às vezes de um mecanismo de avaliação da capacidade da empresa e ao mesmo tempo reverter esse recurso para dentro do próprio setor ao invés dele ser servir como um mero garantidor então não é incomum hoje em dia em grandes licitações leilões de radiofrequência se ter uma obrigação acessória no próprio edital de licitação em que a empresa ou o pool de empresas são obrigadas a constituir uma sociedade de propósito específico com às vezes bilhões de reais investidos nela para a solução por exemplo do custo de desmobilização de outra empresa referente àquele edital e o próprio TCU reconheceu que nesse caso os recursos não se transformam em recursos públicos deve ser o mesmo caso desse depósito garantidor e por exemplo a última a penúltima dessas experiências que foram mais de 3 bilhões de reais foram todos utilizados em um setor muito sensível e delicado que era o de radiodifusão e sem gerar judicializações arbitramentos arbitrajes nada disso imagine 3 bilhões sendo utilizados administrados conjuntamente por empresas e agência sem que tenha havido esse tipo e não só agência o ministério das comunicações também estava envolvido então essa era mais para entender quais eram os passos seguintes se há uma perspectiva de algum tipo de aprimoramento nessa no âmbito da MTT mesmo sabendo claro que já se retirou da agência não está falando em nome dela mas já se afastou mas evidentemente tem o seu outro chapéu do TCU que é importante que nós aproveitemos nessa apresentação eu vou permitir comentar a sua indagação antes dos outros então eu me perco todas as perguntas depois eu me perco na resposta então acho que o ponto que você colocou é relativado e a gente vem trabalhando nesse mecanismo ao longo do tempo a gente fala ainda gente com chapéu não tirei o chapéu ainda mas enfim a primeira tentativa aconteceu no primeiro ano da quarta etapa no que a gente chamou das rodovias integradas do sul em que sentia esse problema e qual foi a proposta feita à época para cada deságio adicional é necessário um aporte adicional no capital social da empresa ou seja um grande deságio significaria que o o concessionário teve que colocar mais equity mais capital social na empresa então no caso acho que a CCR que foi a campeã desse leidão ela colocou quase um bilhão em equity em capital social na vida é um deságio grande colocou quase um bilhão de reais no capital social da da SPE na visão de garantia então qual era o problema que a gente viu por mais que ele trouxesse garantia de comprometimento do concessionário do acionista o problema que a gente vê era a ineficiência econômica obrigava uma participação de equity muito maior do que é necessário construir de capital para um projeto que é ineficiente o que acaba gerando um emporçamento do capital social e o que a gente observou da concessionária foi uma tentativa de antecipar ao máximo as obras para tirar esse capital social mas o que não necessariamente é o ideal é o que se esperava da concessão então a primeira tentativa demonstrou a ineficiência econômica desse processo a segunda tentativa era um pouco na linha que o senhor colocou que foi o caso da BR-153 vamos dar um deságio limitado e a partir daí tem um valor de outorga e aí tinha a questão jurídica mas outorga é receita pública como é que eu vinculo isso a alguma como é que eu vinculo isso a um item específico vai para o caixa da união e já era não tem como a gente passou para essa discussão com as procuradorias então se realmente fosse intitulado como outorga isso teria que ser recolhido para os cofres da união então fez uma tentativa de fazer vamos fazer uma solução jurídica heterodoxa vamos chamar assim para cada um real de outorga que for dado três reais vão ser um aporte a uma conta vinculada da concessão então para cada um real de aporte foi três reais para uma conta vinculada então tinha o critério jurídico da licitação que é a conjugação da menor tarifa com maior outorga prevista na legislação sem nenhum problema jurídico em relação a isso e um aporte na conta vinculada e o objetivo da conta vinculada era utilizar esse recurso na própria concessão seja como um mitigador dos riscos então se houvesse um risco cambial um risco de demanda ou no futuro para que se fosse se era nova obra não fosse necessário um aumento tarifário mas usasse recursos como um valor então esse foi um modelo criado e que estava funcionando relativamente bem qual foi o problema desse modelo que se gerou primeiro por mais que o presidente do texto de telecomunicação se fosse positivo em rodovias em portas começou tão presente negativo alguns ministros alguns votos isso aconteceu no porto de Santos no porto de Itajaí nos acordos em Itajaí em São Sebastião saiu esse acordo com uma vedação para esse tipo de comportamento em que isso essencialmente era outorga que a agência estava criando um subterfúgio para um recurso que tem natureza de outorga que ele necessariamente deveria ir para os cofres da União e foi determinado na época na UNTT mas na ANTAC que não utilizasse esse mecanismo nos portos e aí acendeu uma luz amarela a gente começou ainda a trabalhar isso nas rodovias e os valores das contas vinculadas voltariam para a licitante ao final ou ficariam não é um recurso da conta do projeto é um recurso do projeto então se tiver se quiser reduzir a tarifa usa a conta vinculada se quiser fazer uma obra então ao final do projeto se sobrasse 10 milhões de reais na conta vinculada é do poder público é um recurso do poder público é um ativo do poder público é um ativo do poder público é uma conta vinculada ela tem um reglamento específico ela só é utilizada então talvez tenha sido isso o argumento o argumento prejudicar a gente outros setores como a SPS e as comunicações teve essa perspectiva em ferrovias aconteceu isso com o investimento cruzado então esse excedente do leilão do lance das provocações antecipadas está sendo colocado como um investimento cruzado por exemplo o excedente das outorgas de Carajás e Vitória Minas estão construindo a rodovia no Mato Grosso fico mas também gera um complicador porque existe uma regionalização do ativo então quem paga o pedágio no Rio São Paulo não quer que o excedente desse valor vá para o Nordeste um problema político tem que ser lidado com isso então a solução que hoje está posta que a agência vem trabalhando já tinha saído de lá é uma tentativa de manter o leilão por deságio então em tese o critério de leilão é a menor tarifa mas você faz a trela parte condiciona parte do deságio a colocar o dinheiro numa conta vinculada e aí não teria característica de outorga ser uma conta vinculada para uso na própria concessão mas o TCO não se manifestou sobre isso ainda a gente vai ver como vai ser a manifestação dele mas enfim mas a resposta a gente vem trabalhando a gente vem discutindo a gente não mais uma vez com o chapéu da agência a agência vem trabalhando vem discutindo isso mas é novo então é natural que os debates jurídicos surjam natureza desses recursos e qual é a melhor forma de alocá-los de forma mais eficiente possível perfeitamente eu não quero monopolizá-lo então vamos passar a palavra a Beatriz Batista para a sua pergunta bom dia bom dia doutor Davi muito obrigada pela palestra então a minha pergunta vai é encontro nessa questão do gerenciamento de risco eu fiquei pensando assim como que é feito esse gerenciamento na questão contratual se dentro do contrato existe só essa alocação de qual parte vai lidar com os riscos ou se existem esforços formalizados dentro do contrato para os próprios riscos não ocorrerem para não acabar acarretando para o usuário esse gerenciamento não sei se eu entendi bem mas qual como é que o contrato trata isso então antes até como foi a evolução então antes a perspectiva de evolução era muito ingênua eram poucos riscos alocados e foi se colocando mais riscos no contrato uma divisão maior dos riscos no contrato mas não sei se a pergunta foi exatamente mas a primeira questão que surgiu foi tudo bem mas como é que foi isso na prática uma coisa é falar que o risco geotécnico ou risco de insumos ou risco de demanda é compartilhado entre o parceiro público e privado mas como é que isso na prática quando acontecer o que é que de fato é risco de demanda o que é que caracteriza se a demanda cair 5% isso é risco de demanda se ela subir 10% o que é que e como é que se divide esse risco então o que os contratos vem evoluindo é para deixar é para ter anexos e para ter dispositivos que tornem esse compartilhamento mais objetivo possível ou seja curvas equações então que a gente consiga exatamente mensurar então a demanda o volume de veículos na praça de pedágio 3 cresceu 3% então se acontecer isso x% é por setor público x é por setor privado ou decresceu 20% não se for um caso de 20% x% é por setor público x% é por setor privado isso vai ser preferencialmente feito pela conta vinculada depois por tarifa depois por aporte ou seja a tentativa que se vem tentando fazer né nos contratos é objetivar né detalhar né da melhor forma possível né a forma como esses riscos vão ser compartilhados como é que esse compartilhamento vai acontecer na prática né uma segunda pergunta é assim olha tudo bem como é que a gente mitiga né como é que eu não deixo o parceiro privado né ou parceiro público né de certa forma preguiçoso com risco já quando vou pagar mesmo deixa ele acontecer né que pra mim é melhor e aí também não tem uma resposta correta tá então o que se busca de alguma forma é tentar alocar deixar o risco na conta daquele que tem a melhor condição de gerenciar então se o parceiro privado é a melhor pessoa pra gerenciar o risco de engenharia eu falo olha o risco é seu se ficar mais caro mais barato o problema é seu então se esforce para que esse risco não aconteça da mesma forma pro poder público olha se tem um risco por exemplo de desocupação é um risco do poder público ele vai ter um risco do poder público então é o problema dele então ele vai ter que se esforçar pra gerenciar esse risco pra não deixar invadir a faixa de domínio pra tirar aquelas políticas públicas né que não façam as pessoas irem para as margens da rodovia então dessas duas perspectivas o que a gente vem tentando fazer é primeiro deixar de forma mais objetiva possível o que é que como é que a gente entende como é que o risco se materializou em que medida essa materialização se reflete financeiramente no contrato é o que a gente vem tentando fazer nos contratos é isso e quanto aos incentivos para que os riscos não se materializem a chave é alocá-los de forma correta óbvio alguns não são o PIB cresceu a demanda cresceu por causa do PIB ou decresceu isso não tem como não tem o que fazer não tem como gerenciar faz parte da vida agora alocá-los de forma correta faz com que aquela pessoa que tenha o ônus do risco ou pelo menos a maior parte do ônus daquele risco tenha um esforço maior para controlá-lo então esse é um pouquinho da lógica que a gente vem trabalhando nos contratos não sei se ficou claro se eu respondi a sua pergunta Beatriz obrigado obrigado Davi o Leonardo Muhammad tem uma questão isso bom dia conseguem me ouvir sim 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 bom dia professor bom dia doutor Davi parabenizar pela apresentação que foi bastante detalhada e com bastante profundidade e a minha pergunta é relacionando a regulação das rodovias com um tema que eu gosto bastante de direto constitucional que é o pacto federativo falou-se muito hoje na apresentação na regulação e na administração das rodovias federais mas a gente sabe que apesar de estar concentrado na união a regulação das rodovias e do transporte a gente sabe que esse é um trabalho que não pode ficar nas mãos exclusivamente do ente federal e o que me desperta curiosidade é justamente descobrir qual é o impacto se é que existe do diálogo institucional com os estados e municípios na regulação e administração das rodovias no país acho que a pergunta é excelente Leonardo é próvio o impacto federativo cada união da federação tem autonomia regulatória plena nas suas rodovias estaduais então as regras por mais que a lei de concessões a lei de PPP sejam leis federais a micro regulação o detalhamento da regulação no dia a dia ela é feita no nome de cada união da federação e por óbvio até pela dimensão pela estrutura financeira capacidade financeira a união tem uma capacidade de ditar os rumos maiores então a NTT tem uma estrutura muito maior do que a grande maioria das agências estaduais em muitos estados nem agência reguladora tem então sim existe sim um papel do poder da união e aí a NTT exerce esse papel de certa forma de ditar ou de tentar de alguma forma trazer um norte para as melhores partes de regulação e fomentar isso nem sempre muitas vezes a própria NTT bebe um pouco dessa fonte então por exemplo o novo modelo de concessões da quarta etapa de rodovias surgiu primeiro no estado de São Paulo no projeto do IFC do Banco Mundial com a Artesp e com a Secretaria de Parceria de São Paulo e isso acabou inspirando muito a NTT no seu trabalho mas os principais mecanismos que hoje a agência tem para fazer essa articulação e essa propagação de melhores práticas é por meio das associações de agências então a gente tem intercâmbios a gente mais uma vez o chapéu da agência a NTT tem intercâmbios tem parcerias de certa forma tentam fomentar e passar um pouco desse conhecimento para as outras unidades federativas porque por óbvio acho que você bem colocou o problema da desigualdade regional se revela não somente no pacto federativo em si de como cada entidade autônoma lida com a infraestrutura mas até como a própria união lida com a infraestrutura no âmbito federal então existe uma tendência da união em concentrar os investimentos as concessões no sul e sul que são mais fáceis a estruturação é mais fácil tem mais fluxo de veículo os projetos param em pé de forma mais fácil é muito mais desafiador estruturar uma rodovia aqui eu falo que eu sou do Ceará no estado do Ceará uma BR uma BR-101 que pega ali toda a litoral do Nordeste do Rio Grande do Norte até embaixo do que estruturar a dutra entre Rio e São Paulo então esses desafios perpassam tanto a agência como fomentador de redução da desigualdade regional nos projetos federais como também fomentando as melhores práticas nos órgãos estaduais nas unidades estaduais que de fato muitas ainda são muito incipientes quando você quer existem tá joia obrigado é o próximo pergunta do Leonardo Leite bom dia bom dia professor bom dia doutor Davi até ligar minha câmera mas deu uma instabilidade aqui na rede acho melhor fazer só em áudio vocês estão me ouvindo bem né sim primeiramente agradecer a exposição além de muito didática e profunda né eu acho que conseguiu dar um panorama em pouco tempo dos problemas do setor né então parabenizo pelo brilhantismo mesmo da exposição realmente muito enriquecedora mesmo para quem não é do setor compreender um pouco mais de todos esses meandros né setor de transporte especialmente rodões no Brasil mas a minha pergunta é no sentido de um de um dos aspectos que o doutor Davi tratou sobre regulação responsiva né agora na a introdução de mecanismos de regulação responsiva no ambiente do sistema de incentivos das concessões rodoviárias o sistema ou os mecanismos de regulação responsiva o doutor Davi bem falou são novos né na experiência brasileira e eu queria saber entender a minha pergunta nesse sentido como que esses mecanismos de incentivo eles podem ser inseridos e tratados dentro de um ambiente contratual com contratos pensados em gestões passadas em modelos passados né porque como você falou o professor Davi há uma necessidade de enquadramento em regimes jurídicos específicos de acordo com o perfil atitudinal do concessionário em relação a agência né em relação a cooperação né desse ator com a agência mas como fazer isso dentro de um ambiente contratual em que há regras estabelecidas em que há por exemplo em razão de descumprimento de uma de uma determinada obrigação contratual há necessariamente aplicação de uma multa que o próprio contrato impõe então como essas realidades podem coexistir né uma ideia de responsabilidade de um lado e uma regulação pensada do ponto de vista contratual de outro não sei se ficou clara a pergunta mas a ideia é justamente no sentido de compreender melhor como que se inseriria todo esse arsenal que a regulação responsiva fornece ao regulador num ambiente de regulação contratual que é um ambiente mais fechado um ambiente mais estanque do ponto de vista de obrigações de matriz de risco e de responsabilização mesmo em razão de descumprimento de cláusulas contratuais Perfeito acho que a pergunta é excelente foi um desafio que a gente enfrentou nessa discussão né duas perspectivas a primeira como é que a gente só assim a segurança jurídica então tem um tem um contrato que foi pactuado esse contrato tem cláusulas obrigações e direitos né e esse contrato né ele prevalece né sobre a regulação posteriores da agência então aquilo combinado não sai caro nem barato a máxima que a gente adotou na agência então a ideia que foi que a agência teve nessa revisão regulatória de rodovias ao longo que está sendo feita ainda tem a previsão de acabar no final do ano o nosso presidente falava que ele gostaria de rever a regulação do bê-se ao túmulo né ver toda a regulação todos os aspectos da regulação desde a desde as definições conceituais definição de penalidade aprovação de investimentos reequilíbrios né dentro de um grande marco regulatório né e a primeira pergunta que foi mas tudo bem como é que a gente pega esse marco regulatório e coloca no contrato que pode ter regras distintas né então a primeira resposta que a gente deu foi primeiro deixar claro que o contratado prevalece sobre o normatizado a posteriori né isso é uma premissa básica da agência mas que o contratado pode aderir a essa nova resolução então nada impede que a gente mule os contratos a gente revise os contratos na perspectiva né de incentivos então o valor das penalidades né ou algumas obrigações de operacionais né podem ser revisitadas né por óbvio sempre respeitando né o equilíbrio né a equação original do equilíbrio financeiro do contrato então a proposta dos RCRs né é que ele haja uma adesão né dos contratos antigos às normas dos RCRs né e a partir daí né os contratos vão ser editados né de acordo então vou dar um exemplo alguns contratos né de segunda etapa prevêem uma tripla instância de de recurso nas sanções então a primeira instância do fiscal uma segunda instância de peritendência e uma terceira instância de diretoria colegiada os contratos mais modernos não tem só duas instâncias então a gente prevê na reforma regulatória que somente existirão duas instâncias mas em conta prestação né o parceiro privado pode ter flexibilizado determinado atendimento operacional então por exemplo o contrato de segunda etapa previam é que 100% dos atendimentos mecânicos aconteceriam em até 5 minutos e se isso não acontecesse tomaria uma multa de 100 mil reais tá contratuado tá pactualizado mas na prática é impossível é impossível você garantir que 100% dos eventos vão ser atendidos e caso não aconteça isso vai gerar uma sanção significativa né não seria melhor a gente ter uma abordagem como os novos contratos já fazem olha eu quero que 90% das acorrências aconteçam em até x minutos existe uma margem de tolerância nas outras 10% então a gente pode flexibilizar uma abordagem que já é utilizada no novo contrato num contrato antigo mas sempre na perspectiva holística então o que a gente quer trazer a regulação responsiva a partir de uma adesão dos funcionários que tem contratos antigos aderirem a essa regulamentação porque existe sim um sentimento de perdas e ganhos então essa é a abordagem que está sendo feita e por isso que os regulamentos de revisão das regras de construção rodoviária tem sido debatidos a exaustão então cada uma das resoluções a gente tem pelo menos três ou quatro eventos de participação social além do impacto regulatório então tem reuniões participativas audiências públicas uma segunda reunião participativa antes da da decisão final para que o setor não só o setor o setor os usuários intervenientes do setor que geralmente não participam como financiadores seguradoras o próprio poder executivo poderes estaduais possam contribuir nessa 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 regulamentação mas respondendo a pergunta a ideia é sempre respeitar o contrato a partir do procedimento de adesão das concessionárias antigas ao novo modelo de regulação e por óbvio fazendo os reclíduos contratuais necessários que se quiser necessários nessas repactuações Obrigado 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 Dr. Davi A próxima pergunta é da Ana e Irene só temos mais duas perguntas Vocês me ouvem? Sim Ah sim Professor só uma dúvida eu posso fazer mais uma pergunta no caso eu tinha duas Bom pode fazer se o Dr. Davi for responder ela vai responder é outra questão vamos fazer o seguinte você faz as suas perguntas e o Otávio Gomes faz também para que ele possa responder em bloco a todas elas tá bom? Ok No caso a minha primeira pergunta também já agradecer a exposição do Dr. Davi foi muito elucidativa a minha primeira pergunta ela se relaciona a relação por exemplo das sanções nesses casos de obrigações contratuais a serem cumpridas pelas concessionárias por exemplo como duplicação de vias manutenção pós-acidente são coisas bem padrões assim essas questões rodoviárias né e aí mais especificamente se existiria algum tipo de estatística de melhora efetiva na prestação ou regularização dos serviços pós uma sanção não seja em resumo se as sanções elas se mostram realmente eficientes posso fazer a próxima ou se eu já gostaria de responder é melhor fazer as suas questões para ele poder responder em bloco tá? Tá bom e a próxima seria também rematendo aquela questão que o senhor discutiu sobre a relação entre as partes né mediação entre necessidade das partes então eu queria perguntar se haveria por exemplo uma janela para negociação entre a parte pública e privada dentro de uma licitação ou assim dentro de um leilão ou se há por exemplo uma certa rigidez nos termos que já estão estipulados na licitação e não haveria assim talvez uma possibilidade de negociação contra essas necessidades né assim óbvio que existem certos critérios que são inerentes à concessão que são padrões por exemplo como a qualidade do serviço prestado mas assim no geral haveria algum tipo de margem para negociação entre as partes seria essas duas e só então vamos abrir para o Otávio fazer a dele a questão e para que o doutor Davi possa responder em bloco por causa do adiantado da hora Otávio Gomes Bom dia Bom dia Bom dia Doutor Davi Então minha pergunta é muito simples que me pôr bastante atenção quando o senhor mencionou a utilização da arbitragem do dispute board pelas naquias concessionárias e nós sabemos que a arbitragem tem a decisão de um tubo no arbitral tem efeito vinculante às partes então gostaria que o senhor elaborasse um pouquinho mais acerca da utilização do dispute board porque ainda há controvérsias acerca da vinculatividade de uma decisão proferida pelo dispute board tendo em vista a eficiência que buscam as partes quando entram nesse meio alternativo Obrigado Passando aqui para as perguntas da Ana a primeira pergunta é interessante acho que cabe até um projeto de pesquisa eu teria o maior prazer disso eu fico pensando nas coisas que eu poderia pesquisar e trabalhar então assim qual a efetividade das sanções no comportamento do agente então a gente fala muito de regulação responsiva mas assim eu vejo poucos trabalhos no setor do velho não conheço nenhum que tem uma análise empírica das sanções em relação a mudança de comportamento o que é que se observa na prática talvez de uma forma muito mais subjetiva muito mais de ponto de percepção propriamente de ter uma evidência empírica para demonstrar isso mas da experiência que devem na agência as sanções acabaram sendo pouco efetivas na correção dos rumos do regulado principalmente quando as sanções começam a se acumular e começam a tornar materialmente relevantes frente a uma má alocação de riscos a uma má condição de resolução de disputas o que eu quero dizer com isso os problemas vão acontecendo o único instrumento que a agência tem para agir é sancionar ele sanciona não há instância de rediscussão de renegociação ou de resolução desses conflitos e as multas vão acontecer então uma parte acha que está certa a outra que está errada quem tem um poder de troverso e agir só continua multando e a parte que acha que está certa que é o parceiro privado vai recorrer ao judiciário vai recorrer à arbitragem para anular essas multas então quando a gente vê por exemplo a terceira etapa os valores acumulados de multas das concessões são astronômicos a gente fala de centenas de milhões de reais de bilhões de reais por óbvio que isso não vai ser pago por óbvio que isso vai ter que ser discutido não existe projeto não paga se todas as receitas fossem tiradas para pagar as multas mesmo assim não pagaria então existe sim na minha percepção uma falha de desenho talvez não do desenho da sanção do tamanho da sanção mas de como discutir se aquela sanção é devida ou não devida de uma forma tempestiva para não deixar ela acumular e para a própria agência para que o próprio corpo técnico da agência consiga entender na jurisprudência vai se formando na instituição qual é o comportamento sancionável ou não se existe de fato se aquela situação de fato deveria ser uma sanção ou não então não interessa estatística e teria o maior prazer de vê-la então se alguém tiver a gente pesquisar ter o maior prazer de contribuir que eu acho algo muito interessante a gente não conhece o trabalho nesse sentido e aí já pegando o gancho dessa capacidade de mediação quando é que a gente consegue negociar como é que a gente faz o problema de não se avolumarem na agência então se a gente olha os contratos hoje a gente tem a figura da revisão quinquenal vamos a partir da segunda etapa a gente tem a figura da revisão quinquenal que em outros setores ela é bem utilizada não dizer bem utilizada mas ela é mais amplamente utilizada eu não conheço setor de telecomunicações porque eu nunca trabalhei com ele mas setor de energia elétrica eu já trabalhei ele é um mais um quinquenal é um momento de ampla discussão do contrato discute-se metas de perda de tax não tax discute base de ativo discute qual vai ser o capital a remuneração de capital discute-se qual a estrutura remuneratória de uma empresa de referência enfim há espaço para se discutir diversas variáveis né de um contrato de longo prazo por óbvio né tem risco em relação a isso o risco moral esse risco de negociação né tem que ser só pesado nesse tipo de de momento né mas por outro lado imaginar que um contrato de longo prazo nunca vai precisar ser repactuado me parece também uma visão bastante ingênua né do processo então acho que existe uma previsão de revisão quinquenal nos pratos show do aviso é muito pouco utilizada ela tem um viés muito mais de inclusão e exclusão de obras que eu acho que não deveria ser somente essa abordagem né mas os modelos de quinta de quarta e quinta etapa já partem sim uma discussão mais ampla da revisão quinquenal da revisão de cada cinco anos do contrato como um todo por óbvio né é necessário regulamentar assim nem o céu nem o mar existe um ambiente ótimo que pode que deve ser discutido nesses intervalos né isso pode ser incrementalmente aperfeiçoado ao longo do tempo quanto a a pergunta do Otávio né também não tem uma resposta enfim é vamos dizer assim né é certeira pra isso tá Otávio de fato você tá coberto de razão na arbitragem tem um efeito vinculante o efeito jurisdicional o dispute board não o que te vem discutindo na agência é em que medida o dispute board ou essas câmaras de conflitos mais rápidas nem mais pontuais né vão ser meramente opinativas ou elas vão ter algum caráter vinculante contratual a pergunta é a solução de dispute board vincula quem vincula a agência vincula o contratado pode vincular somente um dos dois né ou vincula os dois mas o fato de vincular contratualmente não significa fazer coisa julgada no poder judiciário então enquanto uma arbitragem né a decisão arbitral né ela não pode ser contestada no poder judiciário né saíra por favor me perdoe qualquer equívoco né por não ser a minha área de formação somente em casos de problemas formais né mas não em mérito né nunca vai ser discutido no judiciário o espaço é muito estreito para a discussão do judiciário um caráter vinculativo do dispute board que tem caráter contratual né que é uma contratualização entre agência e o poder privado né em que as decisões vão ser vinculativas no âmbito do contrato pode sim ser questionado no judiciário né sobre ou poderia eventualmente ser questionado no judiciário ou na arbitragem né então mas essa é uma discussão que vem sendo feita ainda né qual é a efetividade disso se é melhor um caráter meramente é opinativo né ou um caráter vinculativo de uma das partes né discute isso é vinculado somente à agência evitar esse apagão das canetas que a agência tem né então quando tem um parecer a agência já fala que sim né então tem ônus e bônus disso por outro lado poderia ter uma ter uma visão de uma vamos dizer assim de um enfraquecimento da agência perante a sua capacidade de tomar decisão né mas enfim são ônus e bônus né de um modelo que não tenha definido que está em construção e que e regulação é isso regulação é experimentação né não tem resposta pronta pra isso a gente vai experimentando nos contratos vai vendo o que funciona e o que não funciona e vai melhorando ao longo do tempo muitíssimo obrigado doutor Davi foi uma apresentação interessantíssima as perguntas também levantaram vários pontos né eu particularmente também estaria muito interessado em ver o como que a agência caminhará com essa esse alinhamento a modelagem responsiva que é complexa tem pouquíssimas tem muitos estudos né mas efetivamente essa comprovação do da guinada trazida pela regulação responsiva só em outros países né talvez aqui o único caso sejam não estudos mas demonstrações da Anatel quando aplica aplicou a modelagem responsiva próxima responsiva no caso do da do incômodo de de usuários em que eles mostram uma uma queda brutal no número de uma verdadeira guinada né no número de reclamações e também no acréscimo de serviço de valor adicionado nas contas telefônicas houve também uma guinada mas isso tudo mesmo isso realmente é algo que precisa ser implementado ainda estamos muito atrasados nisso no Brasil né então fico muito feliz de ter tido a sua apresentação completa e que mostra como que o a regulação é dinâmica e precisa ser constantemente repensada e que a a NTT está fazendo isso que é muito importante para o país é um privilégio novamente ter tido aqui conosco e sem mais delongas as últimas palavras para o encerramento são suas por favor eu só quero agradecer a oportunidade de passar um pouco da história da regulação que a NTT vem tentando implementar nos últimos anos é uma história de fato que começou há 20 anos e é incremental cada um colocou uma pera nesse processo e tem muito ainda a crescer ninguém gosta de pagar pedágio ninguém gosta de pagar tarifa pública mas pedágio é a realidade que se impõe no país não só aqui no mundo todo e a gente tem que trabalhar cada vez mais para ter agências autônomas fortes capazes de implementar essas políticas públicas que não são triviais eu sempre brinco a melhor decisão que eu estava na agência a melhor decisão que eu tomava era aquela que ninguém gostava todo mundo reclamava todo mundo ligava reclamando ligava o senador ligava o Taciso ligava o ministro TCU ligava o Baldez lá nos usuários ligava reclamando porque você viu que você conseguiu de certa forma equilibrar aquele processo a regulação é um pouco isso equilibrar os pratos de interesses distintos e eu só posso agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da experiência da agência e me colocar à disposição se tiver alguma dúvida futura enfim por e-mail o professor Márcio tem meus contatos então entrei à disposição para um debate futuro para uma informação enfim algum questionamento que surja que possa ajudá-los em um momento futuro muito obrigado pelo tempo de todos e um bom final de semana a todos e um bom final de semana e um bom final de semana